E disse Jesus, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula de CorelDRAW X8. Muito bem pessoal, estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso curso de Corel X8. Hoje nós vamos apresentar a paleta de documentos. Então vamos começar a nossa aula? Abra seu CorelDRAW, crie um novo documento. Criou seu novo documento? Então preste atenção agora. Agora, usar paleta de documentos. Quando se inicia um novo desenho, uma paleta de cores vazia, chamada paleta de documentos, é exibida encaixada no canto inferior esquerdo da janela do desenho. Sempre que você usar uma cor em seu desenho, ela é adicionada automaticamente à paleta de documentos. No entanto, se você preferir controlar quais cores são adicionadas à paleta de documentos, desative as atualizações automáticas e adicione as cores manualmente. É possível adicionar cores de uma paleta de cores, uma imagem externa, um seletor de cores ou uma caixa de diálogo relacionadas às cores, como a caixa de diálogo preenchimento uniforme. Além disso, você pode adicionar cores de uma imagem ou um objeto importado. Então, vamos fazer o teste. Pega a ferramenta Contagotas, que se encontra ao lado da paleta de documentos. O nome dessa ferramenta é Adicionar cores à paleta. Pega a ferramenta. Vá até a barra de tarefas do Windows. Clique em um ícone que se encontra nessa barra de tarefa. Eu vou clicar no ícone do Google Common. Perceba que essa ferramenta capturou a cor do Google Common e essa cor foi adicionada à paleta de documentos. Para capturar uma cor da área de trabalho ou de um objeto que esteja na área de trabalho do Windows, fora da área de trabalho do CorelDRAW, eu vou minimizar a área do CorelDRAW. Então, vamos lá. Minimiza a área do CorelDRAW. Pegue a ferramenta Contagotas, que se encontra na paleta de documentos. Clique em qualquer objeto que esteja na área de trabalho do Windows. Perceba que as cores deste objeto são adicionadas à paleta de documentos. Você pode limpar todas as cores indesejadas ou não utilizadas na paleta de documentos. Você pode remover as cores individualmente ou pode redefinir a paleta para remover todas as cores não utilizadas de uma só vez. No entanto, é possível adicionar todas as cores de um desenho existente à paleta de documentos. A paleta de documentos é salva automaticamente com o documento. Então, vamos lá. Para desativar a adição automática de cores à paleta de documentos, na paleta de documentos, clique no botão do menu desdobrável. Em seguida, clique em Atualizar automaticamente. Também é possível desativar a adição automática de cores clicando em Ferramentas. Então, vamos lá. Clique em Ferramentas. Em seguida, clique em Personalização. Clique em Paleta de cores. Na lista de categoria Personalização e desativando a caixa de seleção Atualizar paleta de documentos. Para adicionar uma cor de uma imagem bitmap na paleta de documentos, faça o seguinte. Vá no menu Importar. Selecione uma imagem. Clique em Importar. Importe a imagem para a área de trabalho do Corel. Na paleta de documentos, clique no botão Conta-gotas e, em seguida, em uma cor na imagem. A cor já foi adicionada à paleta de documentos. Para obter uma amostra de várias cores de uma imagem na paleta de documentos, clique no botão Conta-gotas. Mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique na imagem até adicionar as cores desejadas. Perceba que, com a tecla Ctrl pressionada, à medida que eu vou clicando nas cores, várias cores selecionadas pelo Conta-gotas vão sendo adicionadas à paleta de documentos. Desta maneira, você pode selecionar diversas cores e separá-las para um uso futuro. Para obter a amostra de várias cores de uma imagem ou de um objeto, você pode fazer o seguinte. Vamos lá. Arraste uma imagem ou um objeto da janela de desenho para a paleta de documentos. Especifique a quantidade de cores de imagem que você quer que seja adicionada à paleta. No meu caso, eu vou digitar 10. Digite o valor que você deseja. Clique em Confirmar. As cores serão adicionadas à paleta de documentos. Para adicionar cores de uma seleção, selecione vários objetos. Na paleta de documentos, clique no botão do menu Desdobrável e clique em Adicionar a partir da seleção. Especifique o número de cores que você quer que seja adicionada de uma imagem bitmap. Clique em OK para confirmar. As cores já foram adicionadas à paleta de documentos. Para adicionar cor de uma caixa de diálogo que é relacionada a cores, clique na opção Preenchimento da barra de status. Na caixa de diálogo, clique em Uma amostra de cor. Clique na seta próximo a Adicionar a paleta. Escolha Paleta de documentos. E clique em Adicionar a paleta. Pronto, a cor já foi adicionada. Clique em OK para confirmar. Para mover uma amostra de cor de um local para outro, arraste a amostra de cor para uma nova posição na paleta de documentos. Para adicionar cores de um desenho existente à paleta de documentos, abra um desenho. Na paleta de documentos, clique no botão do menu Desdobrável e escolha Adicionar a partir do documento. As cores do documento foram adicionadas à paleta de documentos. Para remover uma cor da paleta de documentos, clique em Uma amostra de cor na paleta de documentos. Na paleta de documentos, clique no botão do menu Desdobrável. Clique em Excluir cor. Para redefinir a paleta de documentos, na paleta de documentos, clique no botão do menu Desdobrável. Escolha Paleta e clique em Redefinir paleta. Por padrão, a paleta de documentos é encaixada acima da barra de estado, na parte inferior da janela do aplicativo. Porém, você pode mudar a paleta de documentos e deixá-la flutuante na área de trabalho ou posicioná-la em qualquer local que você queira. Então, vamos fazer isso. Pega a ferramenta, posicione o cursor do mouse no cantinho esquerdo da paleta de documentos. Quando o cursor do mouse assumir esse formato com quatro setas, você vai arrastar a paleta de documentos. Solte-a na área de trabalho. Deixe ela flutuante. Posicione ela em vários locais da área de trabalho. Você pode encaixar ela na caixa de ferramentas. Arraste ela e coloque ao lado da caixa de ferramentas. Arraste e coloque abaixo da barra de propriedades. Veja que você pode colocar a paleta de documentos em qualquer lugar que você desejar na área do CorelDRAW. Agora eu vou voltar ela para o local padrão. Para ocultar a paleta de documentos, clique em Janela. Paleta de cores. Paleta de documentos. Se você, sem querer ou sem perceber, ocultou a paleta de documentos, para visualizar a paleta novamente, basta você ir em Janela. Vá em Paleta de cores. E marca a opção Paleta de documentos. Ela voltará a aparecer em seu local padrão. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui, então, esta videoaula sobre a paleta de documentos. Se você gostou desta videoaula, não deixe de deixar o seu comentário abaixo do vídeo, para eu saber que você gostou. Se você tem uma sugestão para uma nova aula, para uma aula futura, também deixe abaixo do vídeo. Clique naquele botão, no joinha que aponta para cima aí, para dizer que você gostou desta videoaula. Fique agora com a apresentação do nosso canal, para você saber onde encontrar os vídeos que você precisa para utilizar no seu dia a dia de design gráfico. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Fui! O conhecimento abre portas. E a instituição de ensino Casa do Design é responsável por oferecer cursos gratuitos e completos, que ajudam cada vez mais na formação e no desenvolvimento profissional e pessoal do cidadão brasileiro. Para isso, foi criado o canal Casa do Design com o professor Jesus Mar Moreira, um profissional altamente qualificado, com mais de 20 anos de experiência em comunicação visual. Que tal começar agora? Clique no nome Casa do Design Jesus Mar Moreira abaixo do vídeo. Você será redirecionado para o canal. Para ter acesso gratuito a todos os cursos, primeiramente, você deve inscrever-se no canal. Então clique no botão Inscrever-se. Você verá o que assistir a seguir. Todas as aulas são separadas em playlists e organizadas em seções. Na seção Curso de Design Gráfico, você encontra os cursos completos de CorelDRAW X6, X7 e X8, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe Design. Na seção Aulas Essenciais para Design Gráfico, você aprenderá a retirar fundo de imagens, fazer cartazes, panfletos, cartões de visita, placas e banners, efeitos em textos e vetorização de fotos. Na seção Pintura Digital, nesta seção, você verá tudo sobre vetorização de pessoas e pintura digital. Para ver todo o conteúdo de uma seção, clique no botão Próximo. Veja mais clicando no menu Vídeos ou Playlists. Clique em Carregar Mais. Assim, você terá acesso gratuito a todos os nossos conteúdos. São centenas de videoaulas, tutoriais e dicas. Tudo isso e muito mais grátis. Só aqui, no Casa do Design. Casa do Design. Ensinando grátis para crescer mais. A CRIME DA ESSENSA A CRIME DA ESSENSA Acanebr� uo, a bagunça, O que é isso?